Olá, sobreviventes do YouTube, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um vídeo. E bom, pessoal, feliz aniversário, Resident Evil. Sim, pessoal, hoje, dia 22 de março, tá? É aniversário da nossa franquia favorita aqui do canal. Resident Evil está fazendo aí seus 25 anos, pessoal. Pois é, né? E bom, esse vídeo aqui é mais para a gente comemorar, né? E eu vou contar para vocês aí como que eu conheci a franquia Resident Evil, tá? Que é minha franquia favorita da vida, tá ligado? Por muitos motivos. Mas eu vou contar aqui para vocês nessa comemoração, porque eu pensei em alguma coisa para fazer para vocês de comemoração da franquia. Eu não achei nada tão interessante para fazer. Eu pensei em fazer, tipo, mostrando todos os jogos, assim, tipo, desde o lançamento até hoje. Mas eu achei que já tem isso. Então eu vou simplesmente contar para vocês como que eu conheci a franquia Resident Evil, até porque foi de uma forma um pouco diferente das outras pessoas, tá? Inclusive eu quero saber a de vocês. Então comentem aí, aqui no campo dos comentários, qual foi, como foi, na verdade, né, que você conheceu a franquia Resident Evil, tá? Então vamos lá. Primeiramente, eu tinha já meu Play 1 por volta dos meus sete anos, ou seis, por aí, tá? E eu estava indo viajar, tá? Para ir na casa dos parentes meus em Pelotas. Sim, eu morava em Porto Alegre nessa época. E eu estava indo para Pelotas visitar minha bisavó e esse tipo de coisa, tá? E nessa viagem, né, eu estava lá e tudo mais, a gente foi numa locadora, cara, uma locadora. E nessa locadora, eu estava olhando alguns filmes e eu sempre gostei, mesmo desde pequeno, de filmes mais adultos, digamos assim. Não o filme que vocês estão pensando, mas filmes mais violentos, assim, tipo, com sangue e tudo mais, assim. Porque, sei lá, eu me agradava muito mais, então eu estava vendo algum filme para levar e foi aí que me sugeriram, né, Resident Evil. E aí tinham dito também que existia um jogo para Play 1 de Resident Evil, que era muito bom. E eu falei, porque sim, né, aí falaram que era de zumbi. Aí eu, tá, vamos levar e aí eu assisto. Eu levei o 1 e o 2, e adendo, é os filmes da Mila Jojovich, tá, que eu levei para casa. E, ou seja, eu não conheci, isso é uma coisa que vocês podem até me criticar aí, mas eu não conheci Resident Evil pelos games. Eu conheci pelos filmes da Mila Jojovich, por isso que eu tenho um carinho, assim, por esses filmes. Apesar de, hoje em dia, eu reconhecer que eles não são tão bons assim. Mas ainda tenho aquele carinho por ter conhecido a franquia por eles. E aí, tá, eu cheguei, aí eu lembro que, pô, eu era pequeno e tudo mais. E aí eu lembro que, em vez de eu assistir o 1 e depois o 2, não, eu assisti o 2 primeiro, porque eu achei a capa do 2 mais interessante, olha que bosta. Porque tinha a Mila ali com umas, meio que umas facas, e aí, tipo, chamou de zumbi atrás, eu lembro disso aí. E aí eu lembro que eu assisti o filme, eu gostei muito do filme, porém eu não entendi nada, porque eu não tinha assistido o 1, né. Então, eu fiquei querendo assistir o 1, eu não pude assistir o 1 logo em sequência, porque eu ia usar a TV pra assistir novela, eu lembro dessa cena, porque eu fiquei muito bolado, porque eu tava louco pra entender o filme. E aí, depois que eu pude assistir o 1, eu gostei muito. E depois que terminou essa viagem, depois que a gente voltou pra Porto Alegre, eu fui e comprei o Resident Evil 3. Sim, eu não comprei nenhum outro, eu não comecei pelo 1, eu comecei pelo 3, porque eu sou idiota e ao invés de eu começar pelo 1, eu comecei pelo 3. Tinha o 1 e o 2, mas eu comprei o 3. E aí eu cheguei em casa e, mano, foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei por Resident Evil, por vários motivos. Eu acho que o motivo mais pausível que tem de eu ter me apaixonado por esse game foi que ele era diferente de tudo que eu já tinha jogado, que eram jogos de plataforma, jogos de tiro, tipo, medalha de honra, sabe? E nada daquele nível, sabe? Nada de um nível mais complexo de gameplay, é isso que eu tô querendo dizer. E o Resident Evil, ele tem isso, né? Você não sabe o que você tem que fazer, você tem que achar os objetivos. Além de você ter que achar os objetivos, você tem aquela punição de morrer. Então você não pode morrer assim por morrer. Tipo, ah, morri aqui, foda-se, vou dar o reload. Não, você volta desde onde você salvou. E os saves não são infinitos. Então, tudo isso eu acho que foi se juntando uma experiência incrível pra mim. Aliás, nessa época eu jogava no fácil, tá? Eu não jogava no normal, que no caso era o difícil. Porque eu não entendia inglês e não sabia nada. O jogo era muito novo pra mim. E mesmo no fácil, eu já quebrava a cabeça e, tipo, me estressava ali pra passar algumas partes. Então, o bagulho era louco mesmo. E depois eu comprei, né? Depois que eu joguei bastante Resident Evil 3, eu não tinha zerado ainda nessa época. Mas eu comprei o Resident Evil 2. O Resident Evil 2, eu lembro que na época eu comecei a gostar muito do Resident Evil 2. Porque ele tinha aquele negócio de dois personagens que você podia escolher, né? Do Leon e da Claire. Mas eu não sabia que, tipo assim, existia um verdadeiro cenário. E muito menos que quando você zerasse com um personagem, você podia dar loading no save pra jogar o cenário B. Eu não sabia disso. Isso aí, pra mim, era, tipo, coisa de outro mundo. Então, por anos, eu joguei Leon A e Claire A só. E não joguei o cenário B dos personagens, porque eu não sabia que isso existia. Enfim. E aí, foi indo, né? Eu continuei jogando o 2 e o 3. E, finalmente, eu comprei o 1. Porém, a gente sabe que o 1, hoje em dia, ele é o Resident Evil mais datado. Ele tem ali uma gameplay um pouco mais antiga, meio travadona. E eu não gostei. Eu falei, né? Deixou o jogo meio parado, meio, sabe? Não é tão legal. Me arrependo disso hoje em dia e tudo mais. Mas é que, realmente, na época, eu não gostei do jogo. Eu falei que o Resident Evil 1 não tinha gostado. E, atualmente, naquela época, também, o Resident Evil 3 era o meu Resident Evil favorito, né? Ali da vida. E eu sempre jogava o Resident Evil 3. Tipo, era todo dia. E aí, o meu primo, de segundo grau, ele foi me visitar lá em Porto Alegre. E aí, ele era viciado em Resident Evil. Tipo, ele tinha o PlayStation 1, ele jogava todos. Ele jogava muita coisa. Não só o Resident Evil. Mas ele era muito viciado, também, em Rê. E aí, ele falou pra gente jogar o 2, né? Eu queria jogar o 3 com ele, mas eu, beleza, eu fui jogar o 2 com ele. E eu, cara, eu juro pra vocês, eu não lembro o que a gente jogou. Mas eu lembro que a gente jogou a noite inteira Resident Evil. Eu só não lembro se a gente jogou com o Leon e com a Claire. E a gente zerou, tá? A gente, entre aspas. Quem jogou foi ele. E eu só meio que assistia, tá ligado? E ficava, tipo, meio que ajudando entre várias aspas. Porque ele já sabia o que tinha que fazer. Mas eu assistia ele jogando. E foi uma experiência muito legal. Essa época foi muito boa. E também, assim como o Resident Evil 3, o Resident Evil 2, eu jogava no Easy. Nessa época. E aí, eu conheci também o Resident Evil Gun Survivor, né? Que, porra, na época que eu joguei eu achei muito foda. Hoje em dia eu assisti umas gameplays e, beleza, ele não é tão bom assim quanto eu lembrava. Mas na época eu tinha gostado bastante porque ele era diferente, né? Ele seguiu uma gameplay um pouco diferente. E foi aí também, depois que eu conheci, né? Depois que eu vendi meu Play 1 pra comprar o Play 2. Que eu conheci Resident Evil 4. E eu senti muita falta dos Resident Evil 2 de Play 1. Gostei. Na época o Resident Evil 4 se tornou o meu Resident Evil favorito, né? Eu me apaixonei por aquele jogo. Por ele ser, assim como o Gun Survivor, muito diferente. E ao mesmo tempo ele era uma coisa única. Que não tinha outro jogo. Que era a câmera em terceira pessoa. Daquele jeito, no ombro. E que o jogo, na época, pra todo mundo que jogava, era um jogo excepcional graficamente e mecanicamente. Então, eu gostei muito do Resident Evil 4. E ele era o meu Resident Evil favorito por muito tempo. E aí eu conheci, né? Que eu fiquei sabendo que você podia colocar games de Play 1 no Play 2. Que ele rodava. E foi aí que eu fui lá e comprei Resident Evil 1, 2 e 3. Para o Play 2. E foi aí que sim, eu conheci. Aí que eu zerei no Harge. Aí que eu zerei no Rank A e... No Rank A não. No... No cenário A e no cenário B do Resident Evil 2. Foi aí que eu zerei o Resident Evil 1. Aí eu comecei a gostar do Resident Evil 1 também. E foi aí também, depois que eu conheci meio que esse negócio de retropotibilidade que tinha no Play 2. Que eu criei na minha cabeça que o Resident Evil 2 era o meu favorito. Por conta das lembranças e também por conta do jogo em si. Eu acho que sim, que o Resident Evil 2, ele acerta muito e erra muito pouco. Comparado aos outros. Então, o Resident Evil 2 se tornou o meu Resident Evil favorito até hoje. Eu já fiz até um vídeo do Top 10 e tudo mais. Masterlist, eu já falei sobre isso também. E, enfim, eu gostei muito de Resident Evil 2. E é isso aí. Aí foi indo. Conheci o Resident Evil 5, depois que eu comprei o Xbox 360. Inclusive eu comprei, isso é uma curiosidade também. Eu comprei o Resident Evil 5 antes de comprar o Xbox. Sim, eu fiz isso porque simplesmente eu tava viciadaço e eu já sabia que eu ia ganhar o Xbox. Então eu já comprei lá só pra ter no dia que eu recebesse o videogame pra poder jogar. Enfim, foi basicamente isso. Enfim, aí eu continuei assistindo os filmes que foram lançando. Conheci o Resident Evil 3 de geração. Que eu achei que era um detonado de Resident Evil 4 quando eu vi lá na banquinha vendendo. E aí eu assisti, era uma animação com uma história própria e eu achei foda pra caramba. Enfim, muita coisa que aconteceu depois disso. Mas foi assim que eu conheci. A franquia, pelos filmes da Melogior Witch. E aí depois eu fui conhecendo os jogos de trás pra frente, basicamente. Porque eu comecei pelo 3. Ou de frente pra trás. Enfim, não sei. Então, é isso, tá? Foi um vídeo aqui meio que só pra gente comentar aqui como é que foi minha experiência com a franquia. Pra eu contar pra vocês, né? Como é que eu conheci. E eu quero saber de vocês aí, nos comentários, como foi que vocês conheceram o Resident Evil, né? Como é que vocês chegaram à franquia, beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ok? Se inscreveu no canal, ativa o sininho das notificações que isso ajuda demais. E, obviamente, também me siga no Twitter e também no canal de lives na Twitch. Que eu tô fazendo live todo dia. Então dá uma passadinha lá pra você dar uma chance aí pro canal de lives, tá? E agora no final agradecendo também ao Edu Sten também, que deu o sub lá na Twitch. Muito obrigado mesmo. Inclusive ele tem alguns benefícios aqui no canal, beleza? Então se você quer ter esses benefícios também, vai lá na Twitch, pergunta pra mim. Mas aqui resumindo, você ganha vídeos antecipados. Além disso também, há vídeos antecipados tirando vídeos de notícias. E também ganha algumas funçõezinhas lá no Discord e também na própria live, tá? Como emotes, esse tipo de coisa, vocês já estão ligados. E além de me ajudar também e ter o nome acreditado no final dos vídeos. Então é isso. Muito obrigado. Nós vemos no próximo vídeo e... Falou! E aí Legenda Adriana Zanotto